Sim, sim! Dá-lhe o seu certo, Chesh! É só. Vai ligar, vai! É só a água, né? É só a água. Só a água, né? Não ganha, não ganha, não ganha. Não ganha, não ganha! Ohim,robei, ó, amém dez д minutinhos! Regi que eles vão abencar e pensar em massa na bateria. Estão limac делendo a drivingada que elas novas chamadas. Superким. Eles estão ali na cidade eu e falou pra fazerensitive com as pessoas. banco, a rota ordem chinês, parece que eles estão lá. Têm esses pinest problemas. Têm esta casa aqui, nós nossos alquintosos moradores. Tem isso aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. disse que ele ficou na casa mas o que ele descobriu se torna muito tempo é um bom dia vamos ao nosso casa aqui estamos aqui porque não sei o que é o que nós estamos fazendo o que é o que é o nosso o que é o que é o nosso que é o que é nosso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu costumo mesmo. Mas você está com essa minha vida. As pessoas estão fazendo isso aqui. Você está com essa minha vida. Está com essa minha vida. Não vou ainda assim com você. Eu estou com essa minha vida. eu, 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 eu... Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O que é isso? Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.